Fala torcedor, de acordo com a informação do jornalista Joel Silva, o Vasco estaria interessado no treinador do Leão Vosvoda, confira, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para não perder as últimas novidades do Tricolor. Após várias especulações, a diretoria do Fortaleza definiu que, apesar do momento longe do esperado, Juan Pablo Vosvoda segue nos planos para a sequência da temporada, neste momento o clube é o último colocado do Campeonato Brasileiro e está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil, onde tem pela frente o Fluminense. Vosvoda, inclusive, apesar de vários questionamentos, segue em alta no mercado de transferências, recentemente ele foi especulado em Internacional e Flamengo, mas preferiu cumprir o seu contrato com o Leão Dupici. Mas antes de continuar, já deixe seu like neste vídeo, pra você ficar por dentro de tudo o que acontece com o Fortaleza. Agora, quem está interessado na aquisição do treinador é o Vasco, que nos últimos dias definiu a saída de Maurício Souza, bastante questionado pela torcida. A 777 Partners, que negocia a compra da Sociedade Anônima do Futebol do Clube, busca um comandante que tenha condições de estar à frente da equipe também em 2023 e Vosvoda se encaixa no planejamento, a informação é do jornalista Joel Silva, do site Jogada 10. Vosvoda nesta temporada esteve presente em 49 partidas, com 21 saldos positivos, 14 empates e 14 derrotas. De acordo com informações do perfil Embastidores CRF, no Twitter, a multa recisória do comandante no Fortaleza é de 1,5 milhão de dólares, cerca de 7,3 milhões de reais na cotação atual. No Leão do Psi Vosvoda já conseguiu títulos importantes, em 2021 ano de sua chegada, ele levantou o campeonato cearense, além da Copa do Nordeste e mais uma vez o estadual, em 2022. O próximo jogo do Fortaleza será contra o Fluminense, quinta-feira, dia 28, às 8 e meia da noite, na Arena Castelão, partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Você acha que o Fortaleza deveria negociar Vosvoda ou não? Seu comentário é muito importante pro Leão, e até o próximo vídeo.